Alô pessoal do YouTube, tudo certinho? O tempo passa, o tempo voa, já estamos em abril, não é? Chegando em abril, exatamente. Estamos aqui para conferir o que os astros prometem para você no mês de abril. Não sem antes dar aquele toque, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e clicar em gostei para o YouTube continuar mostrando os meus vídeos. Ou será que você vai querer ficar sem minhas previsões? Não vai, né? Olha, o Sol está no signo de Áries até o dia 20, depois entra em Touro. Urano ainda continua em Áries, a caminho de Touro, onde vai chegar em Maio. Saturno está em Capricórnio, mas a partir do dia 18 começa o famoso movimento Retrógrado. Júpiter está em Escorpião, Retrógrado também, mas com atenuante. Júpiter faz em abril um belo aspecto com Plutão, prometendo mudanças significativas para todos os signos. E Vênus em Touro, e dia 25 de abril, entra no signo de Gênesis. Perfeito? Agora então, o seu horóscopo de abril. Amor. Olha, Sagitário, emoções intensas e alegrias na paixão. O seu carisma estará irresistível e você vai exercer uma forte atração física. Vai chamar atenção em todas as rodas, perfeito? Só convém mostrar mais jogo de cintura em seus encontros e com isso, né, evitar pressões para não assustar o seu alvo, valeu? As chances de fisgar alguém ficarão mais nítidas a partir do dia 24. E na Vida 2, embora possa curtir dias divertidos com o seu bem nas primeiras semanas, vai precisar também abrir os olhos com cobranças, tá? Família e amigos. Oportunidade para sair com as pessoas queridas não vai faltar. Por outro lado, você pode receber convites para festinhas de aniversário, churrascos, agitos com parentes e amigos. Só não descarte imprevisto em passeio ou viagem até o dia 15 da Sagitário. Também pegue e leve com a franqueza, hein? Pessoa super sincera muitas vezes sofre demais. Trabalho e dinheiro. Sagitário, você vai ter dom para criar, para liderar, além de pique para trabalhar em grupo, né? Mostrando todo o seu potencial aos seus superiores. Isso é ótimo. Pode abrir novas portas ao explorar o seu poder de iniciativa e a sua coragem para agir, né? Desde que não se precipite. Vai ter sorte com grana, mas manere nos gastos, tá legal? E aí, gostou? Então aperta aqui embaixo, compartilhe com sua galera, né? E para todo mundo ficar por dentro das nossas previsões, perfeito? E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Agradeço muito. E nem de mandar o seu joinha, o seu like, beleza? Um beijo. Um abraço forte para você, Sagitário. 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 O que é isso?